Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de um determinante de terceira ordem utilizando a regra de Sarri. No final deste vídeo vou deixar um exercício cuja resolução poderá ser encontrada no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Confira, o link está na descrição. Vamos lá! Para calcular este determinante utilizando a regra de Sarri, a gente vai proceder da seguinte maneira. Meu primeiro passo vai ser repetir essas duas primeiras colunas após a última. Veja, pronto, desse jeitinho aqui. Então nosso primeiro passo é repetir as duas primeiras colunas após a última, dessa maneira aqui. Agora a gente vai realizar algumas multiplicações. Acompanhe. Eu vou começar multiplicando aqui os elementos da diagonal principal. Acompanhe. Uma vez 4 é 4 e 4 vezes menos 1 é menos 4. Eu vou anotar bem aqui. Ótimo! Vamos em frente. Agora eu vou multiplicar os elementos que aparecem bem aqui, paralelamente à diagonal principal. Nós temos aqui 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes menos 4 é menos 12. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! Agora eu vou continuar com esse padrão. Agora eu vou multiplicar os elementos que aparecem paralelamente bem aqui. Teremos 5 vezes 2, que é 10. E 10 vezes 1 é ainda 10. Como o resultado é positivo, eu vou anotar aqui e eu vou incluir também um sinal de mais, tá? Então eu vou escrever mais 10. Ótimo! Agora estamos prontos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, eu vou começar multiplicando os elementos da diagonal secundária. Esses aqui. O que vai ter de diferente é que quando eu realizar a multiplicação desses elementos, o que eu vou anotar aqui vai ser o oposto do resultado final. Acompanhe. Você vai entender. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes menos 4 é menos 80, né? Então o resultado da multiplicação desses números aqui é menos 80. Só que eu vou anotar o oposto disso. Isto é, eu vou anotar bem aqui mais 80, incluindo o sinal, tá? Pronto! Desse jeitinho aqui. Vamos em frente. Agora eu vou caminhar aqui paralelamente. Eu vou multiplicar esses três números aqui. E vou anotar o oposto do resultado final que eu encontrar, tá? Veja só. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então o resultado da multiplicação desses números aqui é 1. Só que eu anoto o oposto. Isto é, eu vou anotar aqui menos 1. Ótimo! E vamos em frente. Continuando com esse padrão, agora eu vou multiplicar esses números que aparecem bem aqui. Uma vez que eu encontro o resultado da multiplicação deles, eu vou anotar bem aqui o oposto, tá? Veja só. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes menos 1 é menos 6. Então o resultado da multiplicação desses números aqui, ó, é menos 6. Só que eu anoto aqui o oposto disso. Então eu vou anotar aqui mais 6 e eu vou incluir o sinal. Pronto! Então agora é só calcular o valor dessa expressão numérica aqui para a gente determinar o valor do determinante. Acompanhe. Menos 4 com menos 12 é igual a menos 16. Beleza! Agora vamos em frente. Mais 10 com mais 80 é igual a mais 90. Aqui está. Ótimo! E continuando, menos 1 com mais 6 é igual a mais 5. Então é isso que eu vou anotar bem aqui. E estamos quase terminando. Veja só. Menos 16 com mais 90 é igual a 74. Até porque 74 mais 16 dá 90, né? Só que ainda tem esse mais 5 bem aqui. E vamos em frente. Finalmente, 74 mais 5 é igual a 79. Ótimo! Então é isso aí. O determinante tem um valor igual a 79. Vamos revisar os passos? A gente repete essas duas primeiras colunas após a última. A gente multiplica os elementos da diagonal principal. Anota o resultado aqui. Aí caminha paralelamente multiplicando esses elementos aqui. Anota o resultado aqui. E continua fazendo isso, né? Depois disso, a gente trabalha com a diagonal secundária. A gente multiplica os seus elementos. A gente observa o resultado. Mas anota aqui o oposto do que a gente encontrar. Então aqui a gente multiplicou esses elementos. A gente encontrou menos 80. Eu anotei mais 80, tá bom? Aqui a gente multiplicou esses elementos. Encontramos 1. Eu anotei aqui menos 1. Aqui quando a gente multiplicou e encontramos menos 6. Eu anotei aqui mais 6. Aí depois foi só calcular o valor dessa expressão numérica. Que a gente acabou calculando o valor do determinante. Aplicando aqui a regra de Sari. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando. Você pode calcular o valor desse determinante aqui. Eu gravei um vídeo no qual eu calculo esse determinante. Utilizando essa regra de Sari. E disponibilizei no meu perfil do passeio direto. Confira o link que está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí Obrigado.